O Vasco precisa de tranquilidade para ir em busca da vantagem perdida, enquanto o Botafogo nem com um milagre pode reverter a situação. É grave a crise. O técnico Dé perde a paciência, faz jus ao nome do time e bota fogo no fogão. 7x1 diante do Fluminense foi demais para a paciência do técnico Dé. Ele incendiou o Botafogo e jogou no ventilador. Parte do time teria intencionalmente facilitado a partida. Foi uma coisa tão visível, né? Visível primeiro para torcedores, visível para toda imprensa, visível para o técnico, visível para o adversário e visível para todo mundo. Então alguma coisa aconteceu, meu amigo. Se aconteceu alguma coisa, tem que ser tomada alguma providência. O presidente Carlos Montenegro convocou uma reunião e anunciou que cabeças rolariam. A reunião acabou e ninguém foi punido. Dé não gostou nada dos panos quentes e botou mais fogo. Pediu demissão. Montenegro voltou atrás e anunciou suspensão de três jogadores, acusados de fazer corpo mole. Coincidência ou não, todos da defesa. Os laterais Perivaldo e Eduardo e o zagueiro Rogério. Mas o técnico Dé ainda considera pequena a lista de suspensões anunciada pelo presidente do Botafogo. Segundo Dé, o Botafogo ainda precisa livrar-se de mais alguns jogadores que ele chama de desonrados. Eu não estou acusando ninguém diretamente. Eu estou dizendo que vou tomar minhas providências como técnico na escalação da equipe. E se porventura ficasse no Botafogo, no futuro, vocês veriam quais são as providências que eu tomaria.